Não, eu já estou esperando Jureba Jureba curtiu, só vou te chamar de Jureba agora E aí Jureba Fala Jureba Fala eu digo, tamo junto, boa noite meu mano Jureba Ah Jurebinha Parece Eu vou até clipar, peraí Não Sérgio Franca Oi, e aí meu mano O Vicente tá bom mano A menina não entrou mais Demais mano Deixa eu ver aqui que eu acho que chega um followzinho aqui Ai 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 Temos junto viu, obrigado pelo polo meu mano Coração mesmo, vocês estão me ajudando demais Eu agradeço de coração Eu estava de check agora Estava fazendo adept Pô mano, VG Eu joguei malzão mano Quando você parou zolendo essa partida bizarra É só desistir né Muito bem, pelo menos você fez adept VG Infelizinho Exemplo E aí Б Não, pô, você jogou bem, mano. É lá. É nóis. Obrigado pelo follow aí, meu, mano. Coração mesmo. Vi os amigos. Amanhã é domingola. A felicidade pode ir amanhã, velho. É o que que rolou? O que que muda pra minha vida. Ah, pô, pô, mas passa. Que amanhã é domingo? É. Que falta um dia pra segunda, que muda. Ah, não é? Acho que tu até dá pra mim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E aí Caralho, velho Caralho Vamos Vem que tem de chilo É o que? É tudo, por que que coloca essa ferramenta? Não sei O cara ta usando o mori Nossa gente saiu no nosso outro vídeo lá Não gosto Tem ar alto, viu? Traduz A gente fica, enquanto o jurador fica Exausto e segue Alguém é boboca Ui Aqui bora lá pro meio Vai cair agora Dois Três Quatro A matemática é fora não Olha Não falo nada não Eu caí porque Eu vou atirar aí Vou lá, vou lá Vamos Vou lá Vamos Já caí em três Nossa Puta que o páreo Vou falar nada não Olha o poder do Killer O poder dele Ele tem o Voltron Ele cria um 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 Um teleporte Ele cria um Um buraco no chão E ele tem o Nossa E ele tem o M2 Ele abre a boca e dá uma pulando pra frente Essa daí que ele me acertou Deixa eu ver o que eu falo Agora deu ruim Agora deu Segura um No chão No chão Deixa eu ver o que eu falo E aí Não Não, não é? Não, não, não é? Ah Não, não é? O que é isso? Você pode ver isso? Como assim? Bora! Fica aí ó Eu tô partindo com ele Demomorgon é da hora de jogar Queria aprender a jogar com ele pra jogar no demomorgon É pra moitir até que estão no vídeo meu velho É nóis Esse vai... vai fude... Demaiers Vai fude... Demaiers É aleatório E a menina não ia entrar, tua amiga lá A neném A neném não dá pra agora Ele tá indo lá no rando Toma cuidado aí Tira ele Eu tô indo aí atrás até correndo Tomou um hit Ele tá indo lá no rando Ele tá indo lá no rando Oi! Meu Deus! Não! Ele tá caindo aqui Vai embora vai embora vai embora Não, não, não O que é isso? Foi isso mesmo Boa, valeu mano Ah, ele deu de cara comigo Pensava que ele tinha ido pro outro lado Não, não, não Não, não Não Ah, o aleatório explodiu Não, não Não, não 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 me pergunte pra atratear alguém Tá atrate A gente tava dando pra vocês Não 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 Prolongar mais a partida Prolongar mais a partida E o cara toca, o cara quer tunela de graça Três dinheiro Nossa, eu não vi ele Ele é voltando Vai estar embora aí Foda Eu estou te vendo, cadê? Eu estou morto Eu estou morto Nem faz nada Podia tentar Sabotar o gancho Não, eu vejo a gente logo O cara tem fula Acho que eu saí Ah, caiu Quase saí Olha o que eu cresci Se ele não cai ali Acho que eu saí Eu havia trombolado mais Ele já tem um lugar mais O que é isso? Aia 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 Que churro legal, tia velho Ai, peguei pra me dar rápido Caralho Caralho Que saída aqui Mano, eu acho que... Eu acho que isso daí não seria muito legal não Porque aí ia ser roubado pra caralho Eu acho que todos iam usar kit, tá ligado? Porque as vezes é uma tática do cara Deixar pra dar um flaguezinho pra ganhar partida As vezes quando falta um girador A gente tem que fazer um slug Pra conseguir ganhar partida O cara tem um kit Já era, tá ligado? Aí Acontece, caralho Olha o erro dele Foi me deixar Esperar O erro dele foi esse O hino O hino O hino O hino O hino O hino Nesse não, ele não foi no que eu estava, ele está desconfiado, mas eu vou cair da mão dele, quer ver, vou cair da mão dele Vou cair da mão dele, eu acho Ele está deixando fazer o gerador, mano, não vai poder fazer o gerador, não posso fazer o gerador, como é que eu vou fazer? Tá bom, vai te gerir um bar e aí ele vai fazer o jim, tá ligado? Vai jim Ele quer chutar, vai jim Ele quer chutar, vai jim O que é isso? ... ... ... ... Não, 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 não. Tá cansado ele aí que eu tô mano, tô jogando o DVD pra ter uma noção, agora é que eu tô jogando o DVD desde as 3, 3 e meia mais ou menos. E aí mano, tá com satura já, eu tô saturadinho e aí 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 Eu não sei por que eu tentei querer platinar esse vídeo Agora que ele... Eu tô platinando, eu tô platinando Eu tô platinando, olha que agora eu vou platinar Ah, e eu quando vou colocar uma placa de vídeo Eu quando vou colocar uma 40 e 70, pra colocar uma 40 e 70, mano Eu vou me ver jogando uma placa de vídeo Eu vou ficar platinando, eu vou fazer uma vez Bom, eu ainda tô comendo mais ou menos assim, cansei o inventor, certos players Esse é normal, mano, o tempo acontece, normal Eu parei de ligar muito pro DVD quando você começa a deixar o jogo assim, a gameplay da galera Não dá tanta importância pro jogo O negócio é ficar mais tranquilo, tá ligado? Eu antigamente dava muita importância, se jogar certinho, bonitinho, não sei o que, pá Agora eu jogo, quando eu tô com um animal lá em cima e quero fazer uma play da hora, eu consigo, pá, GG Eu não consegui também, GG Eu vou atar aqui, né? Entendeu? Aí é normal, mano Eu vou fazer uma livezinha, hoje não vai ser tão longo Eu vou fazer até mais ou menos uma meia-noite, meia-noite e meia Mas eu vou fazer, tá ligado? Quer fazer? Então vai no banheiro E o Lili, beleza aí, não quer jogar, né? O Lili, eu acho que ele só trabalhando, hoje tá aqui, tá ligado Tá ligado, não, tá ligado, não, tá ligado Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Esse canhão aí vai chamar Quer jogar, ó, Gabriel? Quer jogar, Gabriel? Eu sou um cacacuado e tal, eu sei o que tem lá Bom, disso, mas tem como que eu não vejo ela mesmo Olá, meu Deus, eu estou... Chama aí, eu sou o demo da passada, né? Pô, IG, mano Se tem um personagem, tu nem usa isso Corajoso Foda Por que o Gil, mano... Como não, ele tá a P56, P57 com esse boneco aí Como que ele não joga com isso? Claro que não, eu não tô assim, eu tô com P56, tipo, aí tá bom A Gaga tava fazendo uma demo antes de matei, aí eu estraguei a partida É de novo, Felix É óbvio Ah, mano O Felix você podia matar, tranquilo É que acabou ele pegando... Ele acabou pegando... A Strong, né? A Dragon, né? Aí acabou a gente tava... Eu pelo menos tava jogando pra proteger o Felix, só tava no último gancho E aí, Guarixinho E aí, tudo bom? Ai, Guarixinho É hoje o P56, velho Como que eu posso te chamar? Guarixinho Guarixinho Como que eu posso te chamar? Porque senão eu digo... Eu acabo te chamando de Guaxininho Eu me conheço Eu me conheço Eu não Eu tô com um bolo com ele Corajoso Vai entrar alguém aí? É Até agora ninguém se pronuncia não Guarixinho 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 muito. Deixa eu adicionar aqui. Eu ganhei o Hell Light Lose pra testar. Pode ser Guaxi só. Quero que eu jogo pra fechar o time? Pô Guaxi, agora que eu vi foi mal, só mesmo zero foco. Mas pô, me adiciona aí. Me adiciona aí e a gente joga. Eu vou na saideira e tu entra no meu lugar. O Guaxi. O Guaxi vai na saideira e você cola aí. É, tem uma vaga aí, pô. É só vaga aí. É o que o Guaxi falou que é só mais um, Guaxi. Eu vou só mais dessa só. Eu vou ficar um... Eu vou ficar uma semaninha sem fazer live. Eu vou jogar até tarde, pô. Eu vou jogar até dar ânimo mesmo. Porque, tipo, eu vim de duas lives. Ontem eu fiz uma live de oito horas e anteontem eu fiz uma live de seis a quase sete horas. E aí, tipo, hoje eu não acredito que eu vou prolongar tanto. Mas eu vou jogando. Vou jogando até onde der ânimo aí. Porque, como eu disse, amanhã eu não faço live e eu vou ficar uma semaninha sem fazer live. Aí só devo voltar a fazer live segunda-feira. Eu vou pegar a semana de prova, de prova assinada na faculdade. Aí tem que focar. O UAPD é entre aspas. Quem eu vou perturbar? Vou abrir live daqui a pouco. Aí, ó. Aí eu dou a moral. Se eu for fechar minha livezinha, eu mando a raizinha lá. Deixa eu ver aqui. Eu lembrei desse, viu? O quê? Você, hoje, ignorou minhas mensagens. Você mandou mensagem pra mim? Não, não. O que é isso? Você tá fértil? Vamos lá, vamos lá. Mas, mano, não bem serve pra mim, não. Você perguntou, tá de killer? Eu falei sim. Ele não falou mais nada. Não, eu falo no Whatsapp. Você não tem nada. Não mandou nem mensagem no Whatsapp. Vamos ver se eu me mando alguma coisa no Whatsapp. Você pode dar pronto? Bom, tá de novo pra mim. Ah, você mandou um bora acordar. Pô, aí eu vou falar na... Se eu respondo isso daqui, ia ser de uma maneira muito escrota. Pra mim não responder. Eu li isso daí e falei... Ah, vou responder. Pai ficou até as 5 horas da manhã ontem fazendo live. O cara fala pra eu acordar às 9 horas da manhã. Tá de sacanagem. E um sábado. Bora, bora. Ninguém vai dar o futuro com esse 4 horas da manhã. Mas, tá fazendo live. Bora. Acordar, mas nem ferrar, né? Eu ia te ligar. Hoje eu estou quase nada, mano. Vou pegar pra estudar mais amanhã. E aí depois eu entro um pouquinho pra jogar. Mas amanhã eu não vou abrir o live, não. Amanhã eu não vou entrar pra fazer mais. Eu vou sumir durante dois meses. Durante dois meses. Eu ouvi um amém? Você para. Me fale isso agora. Amém? Depois ele vai ficar morrendo de saudade de ti, né? Ainda lá com certeza. Nossa, ele morre. 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 O Dan, se quiser entrar discord aí, mano, eu sou da exclamação discord. Eu te puxei aí. Entrei em qualquer sala lá. Eu te puxei pro discord. Eu. Eu deveria estar indo de mulher, viu? Só tem homem nesse time. Eu vou dar uma moral aqui, meu... Eu sou moleque. Eu não sou moleque. Eu não sou moleque. Se quiser entrar lá também, essa é a exclamação discord. Valeu. Valeu pela moitinha ali. Tamo junto, viu? É que meu mod é muito bom. Eu sempre esqueço que meu mod... Eu tenho que... Peraí. 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 Eu vou dar uma moral aqui, meu... Meu mod é alvoroso, velho. Não liga não. Hoje é assim. Hoje é assim. Família, traz um valorzinho lá pra agora. Acho que viu? Ela faz live de delivery também. É muito da hora a live dela. Ela não deixa a gente fazer missão, mas ela não fica bem. Ela joga muito bem. Ah, é. A SH aqui também. E o SH no ali também, né? Já deu. E pra mim não tem não. Você faz live? Tá fazendo live? Tô fazendo. Porra, mano. Não vim. Vou dar um SH no Victor aí também. Valeu. Só puxar, vou puxar. Pra ser mod tem que tá custando. Vai cair nos Unidos. Sempre. Boa, cara. Salve, salve, ué. Como que cê tá, meu mano? Bem, tô bem. Obrigado. Falta de um... Falta de atenção. É fato, mano. Ó. O chefinho, mano. O chefinho, mano. Chefinho, até hoje. É um dos melhores mod que eu já vi, viu? O chefinho é bravo. Vai ficar desumildando, né? Tô sempre desumildei, né? Vão se ver onde é? Quem é? Quem é? Quem é? Ai, vagabunda. Tua desculpa. É o que? É o espírito. 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 Nada como uma estourada. Azeira. Poder ver o que eu tinha achado. Tava meio vivo. Azeira. Bicha burra do caralho. Sai correndo o rio ide. Prazer do dos olhos. Volta aí, rapaz. Azeira. Ai, ai. Ela vira, p*****. Eu tava querendo ir mesmo Ah, eu peguei o head Me largou Me largou Me pegou Caramba Eu acho que tu escapa, hein Não, tem gancho Falei que ele pegou A tia que eu cheguei do lado Eu não sei porque eu não vou ali Eu acho que eu cheguei Do lado Cuidado o cat O que está o Wither? Atenta, atenta, Wither Vou chegar Wither, fica parado Tu cai aonde? Eu não consigo te ver Eu já salvei Cara, como que salvou rápido assim? Ah, pelo cu Aí é bravo É Cai aberto, se eu for cair, cai aberto Ou então fale isso Qual é? Ela tá me tunelando Ixi, fora um Nooo Mano É fácil de dar salvo agora assim que estive uma coisa E eu tenho que quebrar Já salvei Já Já salvei Valeu Valeu Tá vendo, pai vagabunda Cortei Ah, ela vem em mid Ah, ela vem em mid De novo Nossa, mano Ela tem que falar que é comigo Uhum Ah, ela tá com foda Que ruim Não é Ah, cara Deu de Deus rapidinho Por aqui Quer curar? Tem açougueira Não é Ele tá acontecendo Ediva tá perto? Do Eu Eu Consegui Não preciso curar não, bora Mano, não estou conseguindo ver ele, quando ele cai Aba, não estou conseguindo ver ele Achei Eu não estou conseguindo ver ele Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Eu vou simbora, eu vou botar lá, Victor sentar um aí, Victor Tô aqui na casa Eu não acho uma boa você fazer esse girador aí não Mas falta só um pouquinho dele Aí o girador não canta o mapa, mas você vai ser tunelado, é lá que é Tem que fazer, tem que fazer o girador, mano Cadê? Vou pro save então, ó Vixe, regrediu tudinho Sai dessa casa aí, faz o girador aberto, se não é ela Oi? Ela vai te tunelar Agora já me tunelou Vixe, vim cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá, vim cá É o girador aqui que eu tava fazendo Não deu, velho Caramba, eu tinha um palho de perto do outro lado só, velho Pô Boa, primeiro gancho, boa Vai passar o tempo em resto Puma Se ela vem aqui, tu corre e eu fico, mano Vou passar na casa dela Ela está vindo, corre, só corre, só corre, vou levar cheque Mas talvez iria ser mais fácil Tem que ser ele, tem que ser ele É lógico É uma quantidade de gancho que eu tenho, você também tem Eu tenho zero Pô, acho que aqui eu caio, hein? Será que caiu não? Cara, eu estou com dois ganchos e ferido Chegue aí que a gente cruza Cuidado, acho que eu estou com conhecimento botânico Ela vai fazendo gemma, ela me equivou, me equivou Não, está vindo? Está sendo humilhada, mano Me equivou, me equivou Ah, ela me achou Caramba Ele está mais avançado aqui Não tem nem problema Bora para o save do menino Calma, calma, calma Ela vem em mim Ela caiu, mas ela não pega Ah, agora ela pega Ah, agora ela pega Mark out Também, tio Nice, nice, mole Falhou Qual que é isso? Falhou meu teclado, cara Calma, calma Ela vai fingir que ele Vai pegar, tá indo atrás Cara, se botar o de espaço, tá falhando Vem, 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 Félix, vem Tô 9-9, tô 9-9, me ajuda, me ajuda Corri, ah, bora, bora, cura, cura ele, cura ele Sai daqui, sai daqui, eu vou chamar ela, mano Só vaza Só corre, só corre, corre, Vitor, corre Pega aquele gerador, é esse aqui, né Tá comigo, ela Alguém tirou o redec, não, né Vai, não, vai pro gerador, mano, você tá com dois ganchos, mano Pô, mano, não tem ninguém pra tirar o... Já tá tirando, mano Cai, cai Boa, boa É que eu tava quebrado ainda, faltava dois, três minutos Eu vou lá tirar o ovo Palmas, um jeito, um jeito Ah, já tá, ah não, tá atrás de ouvir Ela tá voltando aí, palma Leva o cheque Vai, pucat, doua, mápa, feld Boa, boa Bocada, hein, bocada, hein Agora na reserva Ela vai voltar aqui, ó É, ela vai voltar, mas vai ali pro canto ali, ó Vá pra cá, vai pra cá Ixi, o Zuba tá lá no porão, né Avança a gente, avança a gente Avança a gente, avança a gente Tá, gente, avança a gente Avança a gente Avança a gente Avança a gente Dropa tudo, mano, dropa tudo Tua caixa tá cheia ou... Acho que ela desistiu de mim Ah, ela vem, ela vem aqui no gerador Vem, 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 para, 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 para Vou voltar no gerador do reedek Não, 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 não está aqui Mas pode vir, não vai correr Qual o gerador que está fazendo isso? É esse daqui, de trás, esse daqui Ela tá por aqui, reedek Ela tá virando reedek Eu quero saber qual a gente você está fazendo Para eu não levar ela para aí, tá ligado? Eu tô aqui na rua Eu tô fazendo do lado da main building Perto da check Que eu só caio para ela se eu quiser, né? É meu pé forte, não Só ficar de boa, pai É que eu só caio para ela se eu quiser, né? Ah, é que eu caio Vou terminar Nossa, eu vaculei, eu te perdi o contrato O contrato veio Ah, aí foi o GG Tem o portão atrás da PL aqui Do lado direito Ela não veio, ela ficou no portão O portão, tá indo aí, Diva Ela tá no meio Tá no portão Onde ficou o portão, mano? Onde ficou os portão, mano? Nem o Leida Tem check? Tem check? Não tem check, não Tem outro portão Aqui é o GG, mano Se eu caí já era Bora, Vitor Aí, tá 70% aqui já, mano Só abrindo, só abrindo, só abrindo o portão Vai, só, Rússio Tu dá check Próximo check, vem, Vitor, vem Vem cá Fica aqui, ó Vem no cantinho aqui, ó Não, cura aqui É só se ela tiver moed Olha só se ela tiver moed Todo mundo passou? Todo mundo Tá que enfim, né? Tá que enfim, ó Tá que enfim, ó Saiu Cadê o Juju? Quando o cara não saiu? Caralho, ela foi humilhada e transazinha, ó Ok É isso Tá frio O Juju tá zoando ela Eu não queria que ela te desse uma porrada Te levasse Caralho, mano, o Vitor indicou pouco, pô Caralho, que direita, aí, Vitor Pois é Já é Verde, Verde, Verde Vai, e volta, cara Vitor, passa teste Estou pensando Já, vou lá, sim Aleluia Eu lio Tirar a sala eu já tirei, se quiser entrar, entra lá no disting, em qualquer sala que eu te puxo Entra em qualquer salita Puxada, e aí Guaxin? Nossa, tá bem Vamos E aí Guaxin? Vamos Olha, ele explica a língua É Guaxin, Guaxin não é Guaxin É Guaxin É Guaxin Cara, mas agora O que mais pode falar que eu vou chamar de Guaxin É Não, a foto é um Guaxin, um Guaxin tipo Eu dou uma sugestão, tá ligado? Tem um Guaxin no Google aí A foto dele é Guaxin maloqueiro, mano É engraçado de imagem Deixa eu ver se eu acho que é Guaxin Guaxin É É mesmo Então, prontinho Estudando É Que Estudando Um Jornal Se você mentir eu não to Luan ta ai meu mano Pra nada meu gelo foi embora Será que o Luan foi de arrastas? Voltei mano, põe Martins Perfeito Cadê velho Deixa eu ver E o que o estilo do PC ainda? O estilo do PC ainda... O estilo do PC ainda... Na minha outra conta eu tenho o Claudete E o estilo do PC, foi o Xodopa não sei como Só um jogador bravo aqui Menos eu né O pessoal do campeão agora O PC é só do estilo do PC Eu tenho 4 P100, mano, tô indo pro quinto É, tô indo pro terceiro Mas só que nem a nossa conta tem não É, da Epic É Claudete Nancy Gabriel Soma E o Eu esqueci o nome dele O O Dwight Então vocês tem a obrigação De levar o time, né Não, não tem obrigação de nada Minha única obrigação É de tirar vocês o gancho E fazer gerador, mano Tem que lupar, lupar até o fim A antena aí, ó Vou fazer gerador, ali é a minha função Eu lutei, né A função da guaxininha é ficar de braço cruzado Olhando a gente fazer Exatamente Olha aí a fengmin dela, ó De braço cruzado Fengmin 28, pô, já é pro player E vocês aí com a lanterna, já pronto pra Pra metralhar o killer Cada um tem sua função, pô Nada, nada, nada Pronto, agora ela é a enfermeira Não, aqui não tá completo Nossa, o mini é enfermeira Vocês são os atacantes Pra mim Tá certo O enfermeira egoísta Eu sou Ai, bolinha Minha se põe, nossa Ai, ai Mano, esse céu Tá pronto Não sei por que Eu voltei a brincar um pouquinho na fasmofobia, velho Do nada Dá umas vontade de jogar fasma, velho Bizarro Eu vou jogar um chato Fasmofobia, hein Eu não sei jogar o meu nome Eu joguei com o meu nome Fasmofobia? Ah Eu não sei nem como é que joga Esse que coloca Eu tenho que ir pra uma casa Descobri que a somofobia Que a somofobia tá assombrando Ah, tá Aquele negócio que leva uns aparelhinhos Lanterna Lanterna Termômetro É Um radinho Pra te falar com o seu tasma Hum 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 Tem graça esse jogo? Oh É Eu cheguei Eu não acho que graça Mas se fosse pra ver assim Eu já vi umas partidas Ah Eu desisto logo de ver Porque Eu não entendo nada de o que tá acontecendo Se eu ver o pessoal gritando Diz Ah, ele tá aqui Tá, não sei o que É Porque tu começa a ver o fantasma Mas ele pode te atacar Se ele colocar a cruz Tipo, num canto certo Ele pode te atacar Nossa Ih, pim pim Cabeça de pim 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 Tá no mínimo Tu acha que é cubo não De começo não Tô na bem de baixo Já vou pegar esse cubo Mano Mano Olha o hidec parado aqui No meio do caminho Peraí, tá funcionando uma Pessoal Tudo tracado aqui Tem pezinho de leite de cria Tá fazendo o cubo, ó Tá por aqui Tá por aqui Tá passando aqui Mas ele vem em mim ainda Tá Voltei pro gente Ai, seu pim 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 Toma, arrombado do caralho Sim Ah, mano Tá ficando fútil É que essa Essa revolta de cara Não sei nada Ih, me perdeu Nossa, eu sou muito Pai de game gamers Uma dúvida, mano Quem ganhou o campeonato? Do que? Pro Brasil ou pra França? Dbd Tá, aí não acompanhei o campeonato Eu não acompanhei também, não Ah, o Brasil tava escrito Eu queria saber, mano Ai, ele tem Ah, sim Ai, comente Ele pegou o cubo Pegaram o cubo? Ele pegou e fez Oh, no! Oh, no! Não me enxerga não aqui Ainda bem que não me enxerga Ai, merda Hum, eu vou tomar um hit pra também Pegaram o cubo Nossa, coisa chata, velho Ninguém pegou o cubo, não? Não, bro Pô, eu vim pra esse lado Eu tava desse lado Agora foi pro outro lado O cubo Ah, caramba Mas... Ninguém vai pegar o cubo, não? É, eu preciso pegar o cubo Eu acho que o cubo Tá do outro lado Eu tenho pra o dedo ali Ah, ele tá... Não tem nenhum cubo, não Não tem nenhum cubo Aí deu ruim pra galera morrer Caraca, vai dar com o cubo? Bisona, não tem nenhum cubo Aficionando Ah, indescrição I need a job Continuando Seja Ai, não tem medo Ela era M Cante Deixa eu tocar, tá vazado? Não, deixa eu atacar O forão, na verdade A viu, tá voltando Ai, 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 tá aqui, tá aqui Foi no forão, se não vai Porra, que mentira, mano, tá vindo de computador Tá, de baixo da escada Eu ia ter uma senhora muito desrespeita Caralho, não, tá achando, velho De baixo da escada, ali também E aí, pra esquerda, pra esquerda, pra trás Ah, né Valeu Deu guaxininha Ih, 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 ih Ah, mas que cara ruim Tem cara de tudo Pegando dois ganchos Cara, estou pegando os dois ganchos Eu jogo na patrinha, a patrinha é a patrinha Aqui eu caí Ele só me guiva Você consegue salvar lá? Eu acabo de sair lá do porão Do gancho O gancho foi atrás de mim Para me colocar no outro gancho O que é que ele é vacilão, irmão? Olha isso aí Foi mentira Está vendo? Está curando Está vendo? Está no cubo Está lá em cima Está lá em cima Estou procurando uma subida Está no cubo Ué, ele me viu e pegou o corpo Acho que ele tá pegando errado Eu acho Nossa, quase errei Capelha aí Tá passando ali mesmo Ai, que lucida Só vale 300 que o pai não é risco Aqui Aí vai, ele tem que ganhar, daí fodeu tudo Aqui ele tá com medo Aproveita que ele tá com medo Antes tem gente Agora morri Na sala do peito não tem gente Eu não posso deixar, tem que deixar no amor Então vai ficar trilhado Tem que ser o lado do outro lado É, o lado tem que ser o lado do outro lado Se ele vem em mim Ele foi, não foi, não foi Ai, que Balanço Balanço, Estelão Vai correr bem muito Balanço, Estelão está On-line Ué, mas já que vou Omitei Só que ele tem nurse's home Ele tem o que? Nurse's home É Deve ter É, deve ter Eu tô da certeza Hum Acho que ele vai subir Botar o gerador Segura não Eu tô todo moleque Aqui Tá aparecendo pro killer o nível dos jogadores Que susto Troca coisa, Wanishin Troca coisa, pega Chase Pega Chase Oh Nossa, vai Chase Meu Deus Eu vou fazer o cubo na frente mesmo aqui Só que ele vem, tá ligado? Ele não vai vir? Vai não Eu fui fazer o cubo e ele vem atrás de mim Eu fui fazer o cubo e ele vem atrás de mim Eu fui fazer o cubo e ele vem atrás de mim Você largou? Você largou? Não, eu não, eu não, eu não, eu não Não, eu não, eu não Ele veio em mim Pegou Leva pra onde? Não, eu não Eu não tinha luta Ele tá indo aí Entenda aí Entenda aí Entenda aí Acho que ele te ouviu Tem prova Ele vem no meu gerador? Não, eu estou fazendo ideia Entenda aí Eu vou lá pra vocês A nessa reveta Vai, curta Deixa o Kiki, deixa o Kiki Ah não Eu vou puxar a Tizman Tá onde eu vou dar aqui? Tá pra lá, tá pra lá Não, não, deixa que eu puxo Cadê o... Cadê o... Oh, oh, não, vai terminar Não, eu vou ter me guardado Não, não, eu vou Nossa, eu vou cacete Nossa, botou pro zero esse gente aqui Puta merda Dá pra vir? Ele não vem, mano Ele não quer vir no fundo Eu acho que Dá pra ganhar Tu garante? Enquanto deu, tem Eu tô na sala do cerdo Ele tá atrás de tu, ele não? É ninguém, mano, só tu É, ele é um veleiro Ele quer eliminar os que estão com mais gancho Vem de mim agora Ele fecha o migo Eu saí do porão, ele foi atrás de mim Gente, eu tô neleiro, cara Pode ficar de boa, mano, eu garanto Aqui eu caio, mas eu levo ele pro final do canto Do mapa aqui O final do canto O final do canto Tá bom, tá bom Ele tá indo aí, mano, e vocês? Ou ele vai pegar o cubo, não sei Não, o cubo tá aqui quase, basicamente comigo Ele tá próximo aqui Focha, focha, focha Focha, focha, focha na cara dele Ele não tá aqui ainda, mano Ele tá voltando aqui Não, 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 não Calma, calma, calma Onde é que tem? Vai vir pro cedo? Ele tá perto de mim, tá perto de mim, tá perto de mim Dá pra salvar Ó, tá lá minha lá ainda, né Tá comigo O que é que você perdeu? Meu Deus Bora, vaza, vaza Vem pra cá, vem pra cá Onde é que tem outro gênio? Vem, tem Chega do outro lado aí Vendo pro gênio Tá perto de mim Avança o gênio Mano, tinha um gerador aqui, avança Onde é que tem esse gênio? Onde é que tem esse gênio aí de vocês? É, aquele lá que nós tínhamos Onde eu caí, mano Vou pegar o cubo Peguei, tô fazendo Terminei Ah, ele tentou Bobão Não esperava a minha graisse que o check Ele tá seguindo o meu rastro Eu vou fazer um gerador aqui de cima Do lado do espiritual Cara, eu não lembro onde é que é esse gerador Do lado do espiritual Voltei no gerador Eu não vou, não vou clicar não O que ele tá fazendo aqui Vou clicar aqui Bora, rola Eu acho que dá Você tá pra onde? Eu tô pro escritório, mano Basta o escritório Tá perto daquele gênio? Tô, tô perto daquele gênio Ele me largou, já Ele não me largou, não Ele saiu e não vim, meu Eu vou passar aí perto Então toma cuidado de ver o gerador Eu tô subindo Só passei nas costas dele, mano Peito, ele não travar? Tá em cima ou embaixo? Tá embaixo Gruta, não vim Calma, calma É pior esse negócio Não, volta, volta, volta aqui Porque ele não tá muito perto Pega pra mim, ou se ele vem pra cá Tá Olha pra tua proposta aí, ó Tá em cima, tá em cima Tá em cima Ah, não ganhou, né? Ah, não ganhou, né? Eu não consegui chegar do... Eu não consegui chegar do Adrian Ó, só corre daqui Eu tenho que seguir, bora Nossa, tem que pegar o cubo Pega o cubo Consegue não? Conseguiu Não, mas ele tá vindo pra cá Tudo deu Pera, pera, pera Merda Deu muito Deu muito Se nós perder foi por causa desses cubos, mano Sim Opa 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 Ele tá muito bem Vim pegar o cubo Tá no meio 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 Pera aí Aparece o cubo Tá no meio 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 Não tá no meio É Hã L played No meio os Plantando Levando Você pode Ani Coitado. Enrola, enrola, enrola. Eu tô no portão que a gente tava, tá? Olha o principal. Mano! Merda. Nossa, eu bati a palestra errada, véi. Vacilo, mano. O que acontece? Vamos lá, ele pode. Errou. Ele tá vindo aqui, ele tá voltando aqui. Pegou? Pegou. Você acha que dá pra tentar salvar? Ele é ruimzinho ou não? Ele caiu pelo meio. Se tu vir pelo jeito que tu tá vendo, então... Tá bem, tá ruim. Nossa, ele tá aqui. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vem comigo. Vem comigo. Ele tá lá atrás. Ele errou. Eu tô no portão já. Vem lá do outro lado, pra voltar, véi. Vai pra cá, né não? Ele tá comigo. Abre o principal, então. Ele tá comigo. Vem lá, então. Vou abrir o principal. Abre. É. Ele tá indo, ele tá indo. Não, 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 não. Eu vou pro outro lado, já tá aberto. Vai pra cá, né? Já. Bada o problema, Mota. Não. Pede pro lado errado. Tá. A esquerda. A esquerda. Continua. Ah, você tá no lugar mais difícil. Esquerda é esse. Ah, agora vai reto. Vai, vai, vai. Vai reto e desce a escada da direita. Para o meio, para o meio. Vamos ficar com palestras que não podem jogar corrente em ti. Ai ai. Boa. Boa. Nossa, eu tenho barbecue. Boa, boa. Boa, boa. Boa. E aí, Bito, agora que eu vi, meu mano, cê tá, cê tá bem, mano? Caraca, mano, o cara o foco tá concentrado, muito torçadaço. Tô jogando esse DVD desde cedo, mano, que ódio, tô bem cedo, tô bem, meu mano, tô bem, não, tava jogando um DVDzinho hoje, o Kirito tá tentando pegar a DD71, né? Hum, that's right, that's me, baby. Aí, amanhã eu devo jogar mais um pouquinho, vou estudar primeiro aí, amanhã eu vou jogar mais um pouco, mas não vou fazer live, não. Aí, só eu volto com as lives, vai ver a gente segunda-feira, mano. Semana de prova, genaia, faculdade, faculdade, faculdade. E aí, mano, esse bagulho de FFR aí, mano, qual é a melhor porcentagem aí que a gente tá dando, não sabe? É o quê? O FFR aí, mano, o negócio lá, que tá emitido aí, tá ligado? É o DVD, tá ligado? O DVD. Pô, eu não uso, eu uso do... Eu uso da... Eu uso da... bloca de vida. Não consigo estar em vídeo. E tem um IPCR aí, mano, que a Bíblia colocou. É meio que um... Tem uns negocinho aí que... Como que eu posso falar? Uns ajustes ali, pra ficar pra aí, eu arrumei 10 pulos. O clareamento do Windows também, o do Windows eu usava em outros jogos, mas no DVD eu não falei não. Eu usava muito em jogos de FPS do Windows, lembravavelmente. O clareamento do Windows. Ouvi dizer que eu falei que é o melhor game server que eu conheço, e aí você está mentindo muito, você está durando. Você está mentindo muito. Não joga nada, só mal memes. De vez em quando eu pego alguma coisa mais bem, de vez em quando. Eu vou solo. Não deu a notificação. Por que não deu a notificação? É, Vavai eu parei, há muito tempo atrás. Eu não me ligava. Tipo, o Playstation, o Playstation, que tinha muitos. Vavai jogou. Vavai jogou. Vavai jogou. Vavai jogou. Eu estou com um peco platinho. Eu estou. Vavai jogou. 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 Tá aqui perto, mas ele me perdeu Eu acho que não, ele tá atrás de tu, tá vindo pra cá, tá vindo pra cá, corre, corre, corre Vai cortar, mano, você perdeu, vai variar Ah, caralho, não vou não, velho Quero cair pra vocês erraram ela assim de casa Vocês estavam os três nesse jeito? Skating Eu tava sozinho Ué, não sei bom Ele morreu, ele morreu, eu não sei Ué, então não era pra ter saído dois? Não sei Não pegou, irmão Ele tem Lightborn? Não, 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 demorou século, mano, tá chagado, tá ligado? Aham Corre, corre, corre Ele mexeu a cabeça Só tá agitou Não, não, mexeu a mão Bateu a palestra nele, estou com ele Nossa, ele tem sobretensão Sobretensão, sobretensão, não sei qual é o que explode quando bate Deixar no lugar que eu vou fazer uma coisa aqui Ele deve ter que rei, viu, mano Ele deve ter que rei, viu, mano Ele deve ter que rei, viu, mano Ele deve ter que rei Volteu o gerador Voltei, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ele já ficou forte, mano É Não, não tem Eu tô num armário no redondo nesse louco que tu tava aqui Vamos ver se ele é a panela de verdade mesmo Ele é a panela de verdade mesmo, Amélia Meu perdão, ele foi o gerador Enquanto isso, eu já fiz dois geradores, hein Não é? A raiz de porra, aí já vai outro Tá vendo? Nossa, ele tá muito fudido Gente, vou chegar aqui, foi muito, hein Opa Terminando bem, então Pula, 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 pula Pula Nossa, ele deu um Porra, ele dá uma puta volta Ele tá sentindo por aí, ele tá sentindo por aí Fota, fota, fota E esse da igreja aí, já fizeram, já? Não, quer dizer, tem lugar pra virar Esse da igreja, já fizeram? Da igreja? Também viu, já? É, já, né Olha lá, uma arena Pra mim deu uma falhada pra não ter É que você tá de evento Não deu Não deu É igreja, é isso? Eu nunca sei o que é esse prédio aí Deixa ele bem build Nossa, é igreja Não tem problema Olha, moleque, é muito né, Linhas Ah, vem, 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 vem Olha, olha o GDAC Eu tô na chefe Agora eu tô com dificuldade pra arranjar um gerador Ai carai, ta vindo a arvore Ai ele ta enchei Olha seu dedo de ar, não é só eu Ai ele vai morrer Olha lá mano, eu to falando Não cega e não ta falhando Ele ta usando alguma coisa Ele ta usando o Lightboard Ele ta usando o Shadow Ball Ele ta usando o Shadow Ball Ele ta pegando O foda é que ta demorando muito Se ele não ta fechando a agulha É porque eu não vou usar o Lightboard Deixa pra mim ai Nossa bicho Foi mal Foi mal Qual o gancho que ele vai te levar Será que esse dai É deve ser esse daqui mesmo Mais de braço Mas qual é Qual é o gancho É o da cheque Ah da cheque Nossa beijo Tem que terminar um tempo Eu acho que só tem do outro lado do mapa agora Eu não achei Eu tava procurando Calma 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 Caraca Tete Obrigado pela raidzinha viu Coração mesmo Muito obrigado pessoal que veio pela Tete aí Sejam todos bem vindos É não de coração É não de coração porque a gente não me conhece Meu nome é Lucas Conheci como Henrique 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 Isso ai dai? Não, ele ta aqui ainda Não, não, não Nossa tu ta aqui não Mano eu vou escapar Eu vou escapar Não que se pegar Se pegar Se pegar Chase Não sobe do teu negocio Que coisa estranha Tá indo pra ai Como tava a livezinha lá Tete Tava as partidas Eu vi que você tava fazendo Se ele vir em mim ele vai só prender aqui Depois eu vou te kill Me viu a galerinha lá nas partidas Pode vagar, pode vagar de mim Tá comigo Vai me pegar Vai me pegar Ou não Vou curar aqui Ai eu bati na arvore Que merda Ele vai me botar no Baze Vem pra cá Vem pra cá Vai me escapar depois Atrás, atrás Não, não Reseta não Vai pra um É com Jane Deixa eu pegar Struggle E termina o Jane Salva Tá, pera ai então Mas ele vai vir aqui Tem que resetar Ele vai plantar 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 Pegar a narizinha De coração mesmo Como foi essa partidinha lá Tente Desde o cerco Arrunguindo a galerinha de killer Você tava jogando de observar Ele tá vindo muito aqui mano Só quero achar um gerador Cara, um geraduto Tô querendo achar um gerador Mas não tem um circo Ah não, isso não é uma É uma Eu já fiz aquele lá atrás Do circo Cara, eu fiz três geradores Agora eu não acho É, agora dava pra me tirar né Porque ele tava com o outro Pois é Calma ela Gocinho Ô Vitor Eu tô no lugar E ele também Caraca Ah, ele bebeu Era por ter peido lá Pô Nossa pô Nossa pô Nossa pô Nossa pô Eu tava falando Eu pensava que tava te curando Cara Tu ia ajudar com ela Eu fui procurar o gerador Não, ele tá vingente comigo Tu não viu que ele tá vingente? Agora né Mas antes Não pô Ele tava com ele Eu ainda falei Vai salvar a anda Ele tá encheio A palhaçada dele Essa colagem O que ele disse Você tá pro lado Não tá pro lado Sim, calma Eu to esperando que eu vou fazer.. Pronto? Naaaaaaa Só que eu não vou chegar com o tempo Não vai, não vai Tem que chegar num... Aaaaaaaaaa Eu tava pegando pet Nossa NU Ele tem memento? Não sei, acho que não O que acontece? O que acontece? Você já pegou na mão? É, beleza Ah, tem esse cavalinho Ele não vai te pegar nem um fofinho Mas ele sabe que eu tenho? Sim Aparece pra ele Mas ele te levou De algum caso Tão longe que não tinha Ah, dá uma chapói Só um cavalinho Ai, quer que chegue a segunda vez Um 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 Agatado É É sadismo Um 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 Eu não campo e eu ganho, tipo, 95% das partidas que eu jogo. Ah, pô, é tão simples, sabe? E mesmo se a pessoa, tipo, tá assim no chão, eu vou pegar porque vale mais a pena. É mais rápido tu pegar, tomar, palaixar a cabeça e ir atrás de novo do sobrevivente do que ficar esperando ele morrer. Não, pô, não é isso não, cara. É porque, tipo assim, eu também fiz isso. Tá bom, querido. Tá bem, velho. Eu caí contra o Hiddick aí, mano. Tipo, a partida já tava ganha, tá ligado? Foi 4K, mas só porque eu tava fazendo adepto. Aí eu matei o Félix, que era a Jujuba. Tipo, no Memento. E não pode Memento, né, pelo que eu sei. Aí, tipo, eu entreguei a partida, mano. Mas só que eles gostaram de sabotar a cancha, pai. E quando eu pegava os que sabotavam, ficava fazendo umas gracinhas na frente, entendeu? Nossa, eu joguei contra o Hiddick, ele tava de Myers tentando matar a gente na lápide. Aí a gente descobriu, a gente ficou o jogo inteiro no armário. Nossa, muito bom. Não dá, né? Coisa que eu não aceito é morrer pro treinamento do Alarm. Tá vendo? Quando você pegar ela, Hiddick, você quita do seu engraçado, né? Mano, você vai jogando, você conta mais que tu vai jogando, mais rápido, tem essa oferenda que você vai colocando. Ou o bolinho, ou a serpentina, né? Então vai ocupando mais rápido, mano. Vai ganhando um port-pont com o pato. Ah, mano. Eu não ligo, tá ligado? Tipo, esse barulho que os killers fazem, mano. Tipo, tunelar, temperar, isso é jogo, faz parte, o cara quer zoar, dar cinzinho, balançar a cabeça, whatever. Só que o moleque fez ali, aquilo ali não é normal, mano. O cara ficar no chão, pô, tá todo mundo morto. Pega o cara, pô, foda-se, fecha a hat e pega o cara, mano, foda-se. Aí o cara fica lá batendo, batendo, batendo. Isso pra mim é criancíssimo, mano. Isso daí é mentalidade de quem tem 15 anos, que nem o Gadiel falou. E é uma TTTV, hein? Ela é TTTV? É TTTV? É. Mas, tipo assim, pô, não é esse, assim, não é esse criança, mano. Ela tem do lado dele, pô. Vive alguma coisa. Não tem do lado, mano. Não tem, tipo, mano, você quer matar, tipo, você quer tunelar pra ganhar partida, eu entendo. Eu fui e entendo, tipo, caralho, você tomou um gen rush e não tem o que fazer, eu vou fazer alguma coisa. Agora você já ganhou a partida, você vai ficar fazendo aquilo aí pra quê? Não, é porque ele tava de cavalo, pô. E ele não ia chegar a tempo ali, tá ligado? Ó, você concorda comigo? Você, tu, fecha a hat, morreu geral, fecha a hat. Tem o tempo do portão. Olha, é só pegar, velho. Pega e continua o jogo. Ah, ele vai escapar, você vai lá matar ele de novo, porque eu acho que acabou. Não, não, isso aí ele, eu acho que ele moscou mesmo, porque, tipo, ele tinha mortal, tinha demomborgue. Você tem uma noção, quando lançou o Xenofofo, ele simplesmente, mano, você pegava os caras doentinhos, mano. O cara doente, simplesmente, o cara te matava, você era o último, ele ficava o de quatro do teu boneco brincando lá. Pô, mano, tipo, isso não é normal, mano. Como, mano, não tem como falar que você não é normal, parece um sadismo isso, cara. Ah, mano, eu não faço, eu não faço por todo mundo, pô, eu faço por os caras que... O cara já ganhou a partida, cara, o cara, os outros ficam chateados, que perdeu, aí o cara fica fazendo essas besteiras, né? Eu, quando eu não tô em live, teve o cara que fez isso, ainda foi falar no chat. Eu, quando eu não tô em live, eu simplesmente só quito, mano. E quando o cara faz isso aí, eu fico, mano, mexendo o celular, conversando com o chat. Não vou ficar prestando atenção no idiotito, como é que tá fazendo. Ah, mas ela, ela me jogar, me matar logo, né? Eu mesmo, mas eu sei que eu vou jogar tóxico assim, humilha-quilha, da t-bag e tal. Eu deixava, eu deixava eu cair, ela ia me alcançar de alguma forma, ela ia me pegar. Só se tivesse algum, achasse a hatch, alguma, perto lá, né? Eu tento enganchar exatamente o que eu falei. Eu não li com o cara que faz isso daí, não, acontece mesmo. Mas, tipo, ficar fazendo o que o moleque faz ali, na moral, aquilo ali, não tem como apoiar aquilo ali, não tem, não tem o que defender, tá ligado? É indefensável, né? Ela ficou lá no gancho, me olhando e fazendo aquele negócio lá, de abrir aquela flor da... Ficou um tipão lá, fazendo aquilo. Pra eu sair do gancho, sei lá, não sei qual foi a gancho. Aí os caras caem contra um SW tryhard, caem no final, choram na comunidade da Virreira. Tem um servo muito forte, não sei o que. Exato, é isso que acontece. Aí o cara, ele vai chorar, vai falar um monte de merda, pá. Pô, servo, mano, eu sou meio servo, mano. Servo é chorão pra caralho. Eu falo isso por mim mesmo. Chorão pra caralho. Ah, mano, aí o killer faz um monte de merda nesses rolê, tá ligado? Aí eles pegam os caras que sabem jogar pra porra, e aí humilha ele, ele vai chorar também. Aí ele chora com vontade, tá ligado? E aí, é esse tipo de coisa, mano. A comunidade do DVD é muito tóxica, mano. Foi um bagulho, era só pra ser um bagulho suave, mano. É só jogar o jogo, tá ligado? Ah, pô... Eu sou mais mankiller, pô. Eu, nossa, mano... Eu sou meio insano, né? Nossa... Jeffsling aí, mano. Meu Deus do céu, filho. Não tem um... Mano, é difícil eu jogar de Jeffsling e algum escapar, tá ligado? Nurse também. Minha nurse tá P19, a nurse também. Pô, eu acho que o killer tem todas as vantagens. A mágica é esse negócio de V-Aura. Eu joguei com uma nurse que ela tinha as quatro perks de V-Aura. P100, ela. P100. Mano, o cara joga de novo, esse cara tem que... Ah, o povo, tá ligado, mano? Porque eu tinha com... Todo canto... Não é divertência de ver a Aura. Ele já corre muito mais que a gente. A gente corre, parece um velho sobrevivente. Corre, parece um jovem. Aí ela vê a Aura. Aí tu tem que fazer cinco geradores. Aí o cara diz... Ah, mas você... Tem que fazer o gerador, aí tu tem que fazer o cubo lá do cara. Aí o cara fica te acorrentando, aí tu não consegue andar. Entendeu? A questão... Aí se for uma pig, aí ela coloca aquela armadilha, tu fica andando a porra do mapa todo pra tentar tirar. Ou seja, você não faz nada, né? Entendeu? Aí o cara vê a tua Aura, tu vai te curar, tu vê a Aura, vê a tua Aura, vê a tua Aura, é, pô. Eu não acho que seja... Eu acho errado. Esse mente é na escola, né? Não acho que é assim, não, mas... Eu acho que meio fácil, o cara fica nervando as pernas do seu e tipo, de graça, tá ligado? Que nem o... Que nem o Medportista, hein? Não fala, mano, né? É um trick. Ainda não. Não fala, pô. Ela tá criativa... Só criativa... Como é, mano? Ah, mas pra mim, eu desanimei muito que eu sou do que eu sou do fardo, Dead Hard. É. Com certeza, Deus. E o trick agora tá do fardo, né? Olha aí, ó. Ele tá de deslumbre. Pô, um tempo atrás a gente ficou quase maciza, mano. Sem resiliência, porque tava do lado, né? Os meninos não conseguiam fazer flashball. É tipo assim, mano. É tipo assim, mano. É... Perida profunda, tá ligado? O... 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 Tá errado isso aí, cara. Tá errado. Não, mas tipo assim... Não tem que ver a aura. Não tem esse negócio de ver a aura. Não tem. Não tem que ter. Ah, se for a gente ver a aura, eu acho que tem que ter sim, vai. Tem que ter sim. Uuuuuh. Então o... 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 O que ele quer? Ele corre mais pra quê? Corre muito mais do que a gente. Muito mais. Não tem que ver. Não tem que ver. Pra... Pra ir atrás dos geradores. Vai atrás dos... Dos sobreviventes, pô. Agora o cara vê a aura, pô. É só de bailar. Pronto. Os caras nerfaram lá o... Taxi desse exílio. Os caras nerfaram o... O extra. Tipo, mano. Seu tchou. O... Caralho. Os caras brincam com essas bijete-tunas. Os caras ainda passam mal. Porra, o maluco tá no armbado até agora. Eita. Já tá aqui, cara. Acho que é o fato ferido. Ah, tem essa peca. Tem. E eu não tenho. Que pica, hein. Com esse bagulho do gancho aí. Já é, já é. Mas isso daí é ridículo. Foi ridículo, mano. É pra evitar o camp, né? Ah, mas isso daí foi ridículo. Continua sendo ridículo. O camp era do mesmo jeito, né? É, o cara o camp era um pouco mais de longe. É, na verdade, isso daí é pra evitar o face camp, né? Aí ele o camp era do longe. Longe. Isso não foi totalmente pra... Pra camp e camp mesmo, não, né? Foi pro face camp, mano. Eu acho que o killer vê a aura, eu não vejo nenhum problema, não, mano. Dá pra, tem como você burlar isso daí. Ele tá aqui. Usando distorção. Não, não usando distorção. Ele ouviu alguém aqui em cima. Fazendo no loop mesmo, no loop forte, o cara não tem o único mesmo. Ah, tem um kit ali, ó. Eu acho que tinha isso, não, não. Isso é de um ano pra cá, no máximo, né? Fizeram isso. Do quê? De ver a aura. O quê? Não. Não. Tem que ter. Dezito, se eu já tinha leitura de aura. Agora tem mais, tem outras perks que podem também, né? Ah, uma Nancy P100, cara. Ela usando quatro perks de veia aura? Aquela de... Ah, ela usa... Não, a gente quer quebrar, né? Hã? Não, cara, eu acho absurdo isso. Eu acho absurdo. Ah, mano. O cara, aí, nove segundos do início da partida, já vê a aura. Aí, já sabe, e tá todo mundo. Tá voltando o gerador aí. O problema com o filho é só aquele negócio lá que o cara vem, mano. Tá voltando o gerador, mano. Agora cada um pra só estratégia, mano. Não tem essa, não. Cara, obrigado pela raidzita. Caraca, mano. Vocês viram que eu ganhei aquele jogo de vídeo da hora, velho. É um bom, muito bom pra aquele jogo pra jogar, velho. Boa noite, menino. Como que você tá? Tá vendo? Galera que viu aquela rana aí, Sejam todos bem-vindos aí. E ó, ó... Eu vou comprar aquele joguinho, acho muito da hora, velho. A gente tem aquele negócio que faz a gente perder os ítens, velho. Aquela fé. É... Agora que eu vi, velho. Agora que eu vi que eu perdi mesmo. Certo? Rodinho, obrigado pelo favor. Ai, tá. Obrigado pelo favor. Você tá me ajudando muito. E eu agradeço muito de coração mesmo. Queijo todos bem-vindos, sério mesmo. Onde é que tá o outro gerador na R-Deck? Leva lá, R-Deck. Eu tô indo lá no... Tá dando cheque. É lá, R-Deck. Queijo todos muito bem-vindos. Pra quem não conhece, meu nome é Lucas. Conhecido como Heineken. Rineko. R-Deck também. Eu tenho vários apelidos aí, o pessoal sempre brinca comigo. Me zoando aí. Então, o que faz aí pra te chamar? Eu nunca te apelidei. Os apelidos aí também. Ah, não, não, não. Tá dando pela pallet? Voltou, voltou? Não, não, não. O pessoal não te chamava de caneco, não, né, safado. Eu não. Não, imagina. Onde é que tá o dia em vocês? Ah, da erra a porra do gerador. Eu achei, eu achei. Nossa, não deu um fast-volt por quê, velho? Eu queria achar meus itens. Ele já perdeu, ele já secou. É, né. Não deu. Aí. Ah, eu não, não. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Ainda acontece de beber um pouquinho lá e ficar meio... A voz arrasada aí, mas é bem difícil de coisa. Não bebo muito, não. Tem não, ele vai. Comita, 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 comita. Ah, merda. Começou a me dar essas faquinhas do caralho. Não tem uma lontena roxa ali. Ah, o cara me viu, mano. Tem gerador lá na escola, embaixo? Já foi feito. Já foi feito. Já foi feito. Já foi feito o zinho da escola. Não sei o que eu faltou no gerador. Porque no meio da... embaixo da casa, né? Ou já foi feito embaixo da casa, né? Vem, vem mais pra perto do ornale. Vem um pouquinho pra perto do ornale. Vamos fazer o zinho aqui, ô. Porra, eu perdi minha maleta aqui. Minha caixa aqui. Vamos soltar o zinho, ô. Ele olha o Gabriel, que nos uniu. A única pessoa mesmo. Quando eu gosto que a gente irá tomando um skidinho em live, a cabeça acabou arrastando um pouquinho a voz que eu estou sofrendo lá. Gruda, gente. Gruda, gente. Vocês se liga? Ai, talvez se catou, mano. Não largou. É, pa, meu. Ô, mano. A galera tava jogando joginho muito da hora, mano. Vem comigo, viu? Tem que ter que ter que ter que ter que ter. Aham. Tá no check. Eu acho que é legal, tipo, um embeginhozinho, mas não pode. Tá comigo, agora. Perdeu. Ô, senhor, eu vou dar uma saída. Opa. Só sei saízinho, com o menor alto. Ai. Ai, eu me sinto um pouco de verda. Eu não vi, velho. Eu mando, eu falo que eu tinha. Mas eu não vi, velho. Vai ficar assim. Deixa eu ver depois. Gura. Ali, o Gabriel. Obrigado aí por mandar um anime dentro lá, mano. Porque eu não sou muito de ver anime, tá ligado? Sou mais de ver série, mas as próximas. Ai, ele veio em mim. Onde é que falta, hein? Você sabe de falta? Eu tô aqui, hein? Aqui, eu cheguei em mim. Vem cá, eu acho que tem lá. Boa noite, boa noite. Obrigado, Gabriel. Obrigado de coração mesmo, meu mano. Por... Muitas trentas. Então, tá um R, eles também, né? Temos junto, mano. Temos junto, mano. Temos junto, mano. Temos junto de coração, meu mano. Temos junto. Eu e os... Daqui a pouco eu faço novamente. Ai! Filho da... Pum. Ai, ele tirou meu insta-heal. Calma, Guaxin, calma. E o que, então? Eu ainda vi o... Ah, não tem... Nossa, eu não me ri de um caralho. Eu vou gastar, eu vou gastar. Eu vou gastar, 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 eu vou gastar. Ah, pode me dar, eu fiz o que? Pô, se eu tivesse a caixa de ferramentas, dava pra sabotar agora. Ninguém chegou. Já vi o inventáriozinho aqui. Eu tiro aqui do nosso contra-argo. Ai, ai. Pô, cacete. Bora aqui pra baixo, bora. O que a gente faz aqui? Eu preciso de algum motivo que vocês fizeram de novo agora. No 3D. O que você está fazendo agora é pau. Vem. Acabou daí, faz. Eu tenho que puxar. Deixa eu curar, deixa eu curar. Eu estou com a penarina. Liza igual a um golfinho. Já tomo água também. Eu achei muito bonitinho, sério mesmo. Eu gosto de jogar assim. Eu gosto muito. Eu estou indo para o portão da cheque. Eu quero pegar a MMO. Eu sou. Talvez eu não queira voltar a trazer MMO pra live. Eu não sei o que é MMO, eu não sei o que é MMO. Ah, que mentira. É o RPG online. É o mapa médico. Eu não tenho muita essa capacidade, não. O que? O que tem pra cá? Não, não, não. Vai pra cá não. Meu Deus. Tá jogando lá em age? Tudo em age. Ah, esse também tem palit. Tem palit. Está 70% aqui. Mas no final percebemos que era tanto de bug. Aí é foda. A gente tem potencial mesmo. Está aberto. Está aberto. Está aberto. Está aberto. Tem muito da... Desabriu de qual o portão? Eu disse que eu ganhei tanto pra mim. Beleza. Não, é só no poteio aqui. Ah, ele veio em mim, ele veio em mim. Alguém tá no outro portão? O Vitor tá indo abrir lá, o outro portão. É, tô com que me... Onde é que é o outro portão? Nossa ideia, meu. Ele tá vindo. Ele é pra direita, ele é pra direita, pra esquerda não é não. Eu tô perdido. Vocês morreram o portão, não é? Ah, que isso, tá na metade do tempo ainda. Caraca, meu, o portão tá aqui, fodeu. O portão deva o... É pra esquerda, pô. Ali não tá, pô. Ali pra lá não tava, tava lá. Tá aqui na frente. Aonde? Volta pra escola, segue red. É, segue red. Tá, achei, achei. Ah, ele me achou. Acabou o psíquio de um. Cara, deixa eu parar lá. O melhor, ele tá com ela. Obrigado. Man, eu tô apaixonado por ele. Eu queria mostrar pra live, mas eu não sei a frase. Nossa, eu fiquei com a pasta. Eu tô com a pasta. Ele vai voltar aí, ele vai voltar aí. Tá tempo da gente agora. Tá comigo, ele tá comigo. Eu tô exposta, já era. Pra mim já era. Pega pra ela, pega pra ela, Ribecki. Eu tô exposta também. Vai dar uma, peraí. Ah, ele tá em nenhum. Pegou já. Peraí que ele dá pra salvar. Dá não, dá não. Não, dá não. Pode fugir, pode fugir. Tô lá pro outro lado, portão. Ele te deu. Ele tá pegando um nifo aqui. Tira. Tá louco. Tá lá agora. Meu Deus. Cara, esse erro agora foi. O cara foi que não se importaria, hein. Que cara bom, mano. Meu Deus do céu. Muito bom. É muito bom. Que pior dos dois. Meu Deus. Alguém me fez ir pro lado errado. Me apontou o lado errado, sabe. Fez eu morrer. Ah, não foi eu não. Eu pensei que tava ali. Eu olhei. Não, era pro lado que eu tava indo, pô. Pra mim, cê tava indo pro fim do mapa. Não, era pro portão ali. Pra aquele lado. E o IG Live 1. Bora, Luz Gardner. Que é a vantagem. Deixa eu ver aqui. É família. Sempre gostei esse jogo. Eu sempre joguei. O jogo vai ganhar mais ou menos 10 anos. 10, 11 anos. Mas eu nunca trouxe ele pra live. Eu comecei a fazer live faz um pouco tempo. Mas sempre foi de DVD. Aí eu vim sempre trazer pra live. Mas eu acho que o pessoal não vai ficar assistindo. Aí eu nunca coloquei não. Qual? É huge. Huge war game. Eu vou mandar aí. Espera aí. É o outro resgate? É o outro resgate? Ah. É o outro resgate? Ah, alongamento 2. Tá. Eu gosto muito desse jogo. Tá alongando as pernas. Tá alongando as pernas. Tá alongando as pernas. Ai, ai. Fazer tempo que eu me alongando as pernas. Que lançou há pouco tempo. Sabe o nome dele. Tava jogando com alguns amigos. Putz, foi muito da hora. Ah, tá. Eles sempre me trazendo live. Desde o começo. Porque putz, eu me diverti muito jogando com ele. Não jogou muito foda, gente. É aquele joguinho de RPG. Vocês estão vendo aí, né? Eu tenho problema de remora, família. Não diga não. Mas isso foi uma febre aí, né? É Baldur's Gate 3. Jogar as baldur's. É o quê? Jogar as baldur's. Agora eu boto o cano, ele é aí. Porque é demais, né? Jogar as baldur's com muitos amigos. Não sou tão flexível nesses pontos. Jogou mental, né? É muito fácil. Jogar muito foda. Eu quero comprar muito ele, mano. Eu joguei na Riot Play, né? Eu quero comprar muito ele pra mim. Jogo muito bom. Eu vou jogar o que, Guaxin. Eu vou jogar o que, Guaxin. Uma partida só pra mim pegar a platina. Eu vou jogar o que, Guaxin. Eu vou jogar o que eu faço. Eu vou jogar o que eu faço. Já foi feito. Profissionalmente. Eu vou jogar o que eu faço. Profissionalmente, profissionalmente. Mas eu vou usar meu... Mas eu vou usar meu... Eu vou usar meu... Hannah Hey, muito obrigada pelo follow. Seja bem-vindo. Você tá boa? Já vi que é já, pô. Não adianta. Não, mas eu vou usar meu main supremo. Nem esquenta, não. Vou jogar meu main... Eu vou usar... Ai, eu fui com a build errada. Vai tomar no cu. Quer dizer, tá errada, mas eu não botei meu item. É isso que eu tava vendo você aí de braço cruzado. Oiêêê. Tô boa, tô boa. Pra que levar item, né? Se o killer derruba, né? É, né? Não, eu... Eu atualmente, eu tenho sido main deadlock e... E... Killjoy, né? Só que... Pra partidas que eu quero... Normalmente, eu pego esse personagem. Quando eu não quero fazer muito aquilo. Eu quero ficar, tipo, só no suporte mesmo. Mas eu acabo sendo MVP. Então... É um main supremo. Aí eu jogo de 6 de duelista. Parei de P12. Foda-se. É a melhor combinação do mundo. Pegar... Pegar a didzinha e fazer fof, fof. Ah, eu comecei a jogar muito... Tipo, eu melhorei muito a minha gameplay e... Me divirto mais nas partidas. Depois que eu larguei a Wanda, eu comecei a jogar só de Jedi. É muito divertido. Pior que eu gosto. É muito divertido, cara. E os caras não esperam que tu vai ser... Não quero dizer nada, mas... A porra de uma stage... Fala-lite é melhor. Fala-lite é melhor. Cuidado a esquina do mapa, tá? Eu gostava muito de ser assim. Eita! Ah, tá. Vou pegar de longe, né? Não vai pegar de longe. É... Pega as guininhas do mapa pra tu ver. Pra não estourar tua cabecinha. Ah, é? É o pof. É o pof. Mas eu não dou a cara de longe também. Não sou o talha. O pai é propaganda, tá? Eu sou meio Sky. Tem o... É, é isso. Só olha pro lado. Tem o pano. Só olha pro lado. Quem é? Ai, eu... Erro! Errou, hein? Ah, ele tá com o bagulho dele. Tá com a trilha do tormento. Ô, que mentira! Como sabe isso? Ó, muito ruim. Caraca, eu não sabia que eu tava retinho na parede ali. Eu não tava nem na pallet. Largou, largou. E o que que foi isso aqui que apareceu aqui do nada? Esse poder dele aqui que brotou. Na minha frente. Sem ele botar. Do nada? Do nada? Alguma coisa de errado não está certo. Ah, alguma coisa de errado não está certo. Mano, tem que ver onde eu ouvi tu tá. Ele tá usando a trilha do tormento pra... Pra... Pra dar snipada, tá? Eu quero ver onde tu tá, mano. Pra mim, porque eu sei. Tá aqui no banheiro, banheiro, banheiro. Tô aqui. Ai! Ai! Acabei de ver que você tava por aqui. Tô te ouvindo. Tô aqui. É em cima e embaixo. Ele tá me guisou, mano. Ele tá vindo em mim. Ele tá vindo em mim. Ele tá vindo em mim. O tormento. Usou a trilha. Cadê a cirurgia de Kaline? Ih, olha. Snipe? Snipe? Jesus! Toma! E agora? Dá comigo. Eu tava com errado. Eu realmente jogava pontos, lavastas, esses parados. Aí eu parei porque eu sou muito competitivo. Agora eu tô em uma vibe mais light. Mais um golpe sobre mim. Ai, eu não olhei pro chão. Não olhei pra trás. Ai, eu fomei todo noob. Ih, slug. Deixa eu não, deixa eu não. Vai pegar, vai pegar. Chutou. Ele vai querer dar snipe. Vai, vai. Ele vai pegar? Ainda não. Pegou, pegou. Pegou olhando pra parir. Né? Ele é muito esperto. Eu acho que ele tem impasse, não tem? Ele chutou o... Eu não sei o negócio... O gente, na minha frente, tava bloqueado. Ele pode... Ah, impasse sem ele. Pode ter aquela paradinha de pegar, sabe? Temores. Não, ela pode terminar de arrasou, ela bloqueia. Ele pode ter tremores também. Vai passar, vai passar. Bora. Esqueceu o nome da first. Não, dá pra ser impasse mesmo. Ah, velho. Porra. É o mal que tá saltando, velho. Não, nada. Tá bocado. Ele vai vir aqui. Olha no praia. Ele já tá vindo. Pare. Ele deu mais nefada no... Ali no... Ó. Ué. Ele, ó. Paradão. Porra. Ele não cai de mim. Ele voltou. Não. Ó, voltou. Tá dando um bom óculos. É. O Ito pega um gen do segundo andar com a foto. Esses dois que eu tava tentando fazer ali, naquele lugar. Pela sala ali. Nossa, velho. Cai no peito, mano. Vai lá. Aí, tem... Quando ele pega alguém no colo, tranca o gerador. Trancou, velho. Tá, ele tem tremores, então. Ele tá vindo aqui, vai dizer. Aí. Todos os dois trancados. Ele tá aqui, velho. Ele tá aqui, velho. Então, ele não vai salvar o... Ele tá aí? Tá me dente? Ah, pera aí. Ele tá... Nem no reino. Tá com a minha. O que eu tô fazendo do... Também. Vai comigo. Alguém tinha que ir lá tirar do tormento dele. Eu vou lá no outro, que tem amarelo lá. Tá. Cuidado que eu tô aí perto. Ah, velho. Ah, não. Ele pegou. Pegou ali. Ele não deixa eu fazer aqueles geradores lá. Ele me viu, ele me viu. Foda. Você tá na salva do gerador ainda? Mano, fica... Procura um dia aqui em cima. Nossa, pega muito longe. Não, vai naquele monte de uma e não, senão você vai cair. Ele me viu. Não, obrigado. Vou lá ajudar ele. Deve ter algum que ir. Por aí. Tá comigo. Nossa, mas aí tu foi muito cria, né? Ele me viu. Tá ali, vou. Tá ali, tá ali. Tá ali. Tá ali. Não vê em mim, não vê em mim. Ele tinha me visto, mas eu não vê em mim. Abaçou o geradorzinho. Nossa, ele tá marcando muito o geradorzinho. Tá, tá marcando o geradorzinho. Eu vou ir abaçando o outro. Só que ele não deixa, cara. Ele tá em cima. Ele tá em cima. Tá em baixo. Os dois geradores, eles não tem. Tá comigo. Eu ia pra onde e ia atrás. Eu ia pro outro e ia... E agora eu não tô achando o gerador. Tem a paradinha também do cavaleiro. Deixa eu ver o gerador. Não há no esconder? Não lembro o nome das coisas de quem. O que que o outro tá parando? Isso é a armadilha dele, é? É. Ah, mano. Ele não é porra. Eu vou fazer aqui o da saúde química. Ele tá matando muito esse genho aqui, né? Tá. Vamos ver aí aqui, bofilho. Não quer cura, não? Não. Não, que eu tô de resiliência. Nossa, cê tá cá, tô vazado. A gente cê tá cá, tô vazado. A gente cê tá aqui, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. E cima? Não, embaixo, embaixo. Vamos lá tirar ele. Ele tá aí? Não, ele tá aqui não. Ele tá aqui. Bora, Vitor. Vem, vem, Vitor. Tá aqui. Cura. Tá comigo. Que porra é que ele fica sem raio de derruba, Dormar? É, ele... Trelha do tormento. Quando ele usa o gerador, ele fica amarelo, aí tem que tocar pra voltar. Me guia. Não tá deixando a gente fazer o gerador, cara. Tô voltando pro salto de química. O kit tá cheio, Vitor? Não, tá vazio. Vou recarregar. Aqui eu joguei malzão. Recarrega ele, recarrega ele. Bora voltar lá com o Gen. Ah, ele chutou o Gen aqui do meu lado. Tem que tocar. Tá de sem ar e terror. Ah, estúdio o Gen. Eu vou tocar pra ele não ficar com raio de terror, mãe. Alguém me avisa se ele estiver subindo. Não, ele subiu. Se ele conseguir. Subiu? Tá. Tá, ele tá aqui comigo. Salto de química. Jutou. Tá em cima ele? Vazou, vazou. Como é que vai se telar, né, velho? Tô aqui, por aí. Ele tá indo aí, ó. Ah, vai... Tá indo pra você. Eu vou conseguir terminar aqui. Beleza. Deve que salta o... Vídei, Vitor. Um corredor aqui, né? Uma encruzilhada. Eu sei dizer que é isso. Embaixo, do seu lado. Embaixo. Embaixo, em cima. Embaixo. Ele tá aqui. Ele tá aqui, safada. Tá indo pra você, Vitor. Cede aí. É, tá aí. Porra, velho. Mas ele tá chato, hein, mano. E embaixo. Cadê, mano? Tem outro gen avançado, não? Não, deixa eu te esperar. Onde, mano? Um em cada ponta desse corredor. Que ele tá indo. Agora ele tá amarelo. O amarelo. Ele deixou amarelo. Ele deixou amarelo. Tem que tocar nele. Vou tocar no amarelo, né? Pera aí. É esse gen avançado, hein? É esse que eu tô fazendo. Toquei aqui. Não, não. Vai do outro. Já vem ele de novo. Ah, não. Fechou. Só figura, só figura. Só figura. Ah, vem sim. Não. Cara, tô que errado pela hora mesmo. Ah, não. Caramba. Ah, ele voltou na hora, rapaz. Eu vou ficar no portão e puxar o banditinho. Tá. Droga. Meu Deus. Não deu. Ele chutou? Ele chutou, chutou, chutou. Não pegou. Ele tá voltando lá no outro. Tá indo no outro? Ele tá indo no outro. Esnipou o outro. Eu tô vendo ele daqui. Tá voltando. Tá voltando aqui. Tá voltando. Tá voltando. Não, não, esnipou. Ele te viu. Chutou. Ele foi atrás do... Do... Ion. Fui atrás de mim, ele. Pô, faltava tão pouco, né? Tem. Tem. Faltava tão pouco? Não, não, não vai ter. Meu Deus, olha isso, velho. Ele vai dar... Ah, ele vai te mementar, né? Ele já drena a mina aí. Ele vai vir direto pra isso aqui. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Meu Deus, velho. O que que ele... Mais calma, velho? Ah, ele me ouviu, cara. Ah, não funcionou a perda não? Não, eu tô exausta por causa do... Ele foi pra espelho do meu dente. Se quiser sair, não tem problema. Não, não. Ou você quer que eu pegue a rede? Não, não. Tá aqui. Tá aqui na direita, vai ver o... Vai ver o portão. Eu acho que ele tá só esperando. Pra dar uma snapada. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui na direita. Pega! Agora já tá no fim, já. Não for, já era. Porra, eu errei. Bora. Eu senti. Tá contigo? Tá. Não, não, eu ponho em você. Eu ponho em você. E aqui, o que que eu tô fazendo? Tá contigo, porra. Pô, eu caí embaixo do... Ele olhou pra parede. Vou olhar pra parede pra dar um que lá. Ele tá indo aí. Baixo. Ó, sai. Não dá. Não dá tempo não. Nossa, ele olhou pra parede, tipo, mano. F***. Eu vou, eu falho. Bula na mão. Vai. Errou. Errou. Porra, eu fiquei. Por que que eu não andei, mano? Que fica, hein? Morreu ainda, mentira. Morri. Não ia, até. Eu tava na metade comportando pra dentro. Tava em mim, já. Morri. Vai daqui agora. Valeu, moleque. Valeu, moleque. Valeu, moleque. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Comodinho. Muito obrigado pelo follow. GG. Acontece. GG, você era o... Killer. Por acaso. Por acaso. Por acaso. Por acaso. GG. Live 1. GG. GG. Nossa, eu consegui três emblemas. Uma só nessa partida. Tá bom. Só falta um, então. Opa. Não tá, gente. Valeu, pelas plays. Eu vou dar todos os valores. Não, easy note. Agradeço demais. Very hard. Ao fazer esse cross-over novamente. Você que era o killer. E eu o killer. O que? Aqui na minha live. Muito tem um kill pelas partidas. E GG's. Eu acho que ele é o killer, né? Comodinho, GG, mano. Que era o killer, mano. Acho que ele é o killer. Ele perguntou o GG. Ele perguntou o GG ou o Easy. É o GG. É o GG ou o Easy. Quer ver, quer ver? Eu vou lá com o... Que tanto por DVD não. Com o valor, a gente. Valeu. Boa noite pra vocês. Valeu, meu. Valeu, meu. Valeu, meu. Valeu. 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 A gente vai abrir. Operar aqui um pouquinho. Pra chamar ele. A gente vai ver se ela já tá perdido bem. Eu quero que falte. Vamos lá, vamos lá. E aí, vai entrar alguém aí? Vai, vai entrar ali Ainda tá jogando, mentira Mentira Já tem Só tô renovando os dois capítulos Tá pronto, eu vou puxar a není Obrigado, eu não perguntei Mentira, ele caiu brava, chegou Opa E aí? Opa, tudo bom? Tudo bom Vou mentir que não chegou no meu privado Ele me mandou, ó, vou fazer três créditos Nossa, aí, aí vi vantagem Aí, aí vi vantagem Não sei, mostra Olha a prova aí Que eu falei Ué, fica aí com o riso Olha que maldade Eu vou dar prontinho E eu não vou jogar de linha agora, não Eu vou jogar Qualquer roupa fica bom com esse cabelo Eu amo esse cabelo Tá beleza, a hora mesmo Quero muito comprar isso Já voltei Já voltei, fizinho, pego o maco Uhum O que ele chegou aqui no meu chat e falou Uou, GG's or easy? No easy Eu vou jogar oço O que ele chegou lá? E aí Eu vou jogar ovo O que ele chegou aqui no meu celular Eu vou jogar o outro E aí 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 E aí